Manifestantes bolivianos que fecharam a fronteira entre o Brasil e a Bolívia em Corumbá e em Porto Soares já deixaram local, viu gente, depois de um acordo com o governo do país vizinho. Vamos então com a Lorraine França trazendo detalhes aí sobre esta situação. Depois de ficar fechada por mais de 24 horas, a fronteira entre Brasil e Bolívia em Corumbá foi liberada pelos manifestantes bolivianos que estavam protestando contra o governo do país vizinho. Esses manifestantes são caminhoneiros, são transportadores de carga da Bolívia, do país vizinho aqui ao Brasil. Eles estavam reivindicando do governo que ampliasse o prazo de pagamento de empréstimos feitos durante a pandemia por toda a população e principalmente pelos transportadores de cargas. Nós conversamos com o presidente dos transportadores da Bolívia, Angel Saavedra. Ele disse que esse protesto lá no país vizinho, que durou então em mais de 24 horas, é uma forma de pedir para que a população tenha seis meses a mais para pagar os empréstimos. O prazo para pagamento terminaria agora no mês de janeiro, mas o Angel Saavedra entende que a população passou por um momento muito difícil durante a pandemia, principalmente em relação à economia da Bolívia. Na tarde de quarta-feira, os trabalhadores se reuniram com o ministro da Economia da Bolívia, Marcelo Montenegro, e acabaram então firmando um acordo entre o ministério e os trabalhadores, um acordo que vai prorrogar por mais seis meses o pagamento dos empréstimos nos bancos bolivianos e também foram estabelecidos outros dez pontos nesse acordo com o ministério da Economia. Durante os protestos, quase 270 locais em toda a Bolívia chegaram a ter manifestantes que impediam o trânsito ali na fronteira com o Paraguai, ali em Corumbá, ali em Porto Soares. A polícia identificou 22 pontos de protestos, inclusive os caminhoneiros chegaram a colocar cinco caminhões atravessados ali na região de fronteira para que o trânsito entre Brasil e Bolívia ficasse impedido.